Oi galerinha, esse é o canal Toy Kids Brinquedos Surpresas e hoje eu tô aqui com os ursinhos carinhosos 1, 2, 3, 4 E vocês sabem os nomes dos ursinhos carinhosos? Esse é o ursinho sorte Essa é a ursinha amor sem fim Essa é a ursinha carinhosa E esse é o ursinho resmungão Qual o seu favorito? Tchau ursinha carinhosa Tchau ursinha resmungão Nossa, ele não caiu Tchau ursinha sorte Tchau ursinha amor sem fim Verde, rosa, roxo, azul 1, 2, 3, 4 ursinhos E vamos ver quais as surpresas eles trouxeram pra nós? Então vamos Será que o ursinho sorte trouxe alguma surpresa pra nós? Vamos ver? Nossa, é um Shopkins Será que o ursinho resmungão trouxe alguma surpresa pra nós? Vamos ver? Nossa, é um ovo surpresa Será que a ursinha amor sem fim trouxe alguma surpresa pra nós? Vamos ver Nossa, é uma surpresa da Patrulha Canina E será que a ursinha amor sem fim trouxe alguma surpresa pra nós? Então vamos ver É uma cápsula azul Vamos lá abrir todas essas surpresas? Então vamos Vamos começar pela surpresa dos Shopkins Uhul É mais uma daquelas latinhas, olha O que será que tem aqui dentro? É o Shopkins Série 2 Hum, nem se mexe Vamos abrir? Então vamos Um pacotinho E Dois pacotinhos Olha só É um pãozinho Que lindo Esse eu não tenho Eu adoro Shopkins Vamos abrir o outro pacotinho E Nossa É um leite Que legal Esse eu também não tenho Então agora vamos abrir o ovo surpresa? Então vamos Nossa Uou, caiu Olha É um saquinho surpresa dos ursinhos carinhosos Que lindos Olha só Vamos abrir Tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-tchã-t Clica no gostei! Então agora vamos abrir a surpresa da Patrulha Canina? Uou! Eu acho que deve ser uma surpresa muito legal! Olha só! É uma cápsula vermelha! E aqui estão todos os integrantes da Patrulha Canina! Não é fofo? Hum! Acho que tem alguma coisa aqui dentro! Vamos lá abrir! Cápsula vermelha! Uou! E... É o Rocky! Olha que lindo! Muito fofinho, né? Olha! E ele tem água dentro! Que legal, Rocky! Que fofo! Rocky! E agora vamos abrir a última surpresa! Cápsula azul! Cápsula azul! Nossa! O que tem aqui dentro? Vamos abrir? Não! É uma Hello Kitty! Nossa! Que linda! E ela é uma sereia! Toda branquinha! Com o seu lacinho cor de rosa! Aqui tem uma concha! Olha o rabo da sereia! Muito linda! E ela está segurando uma estrelinha cor de rosa! Nossa! Eu amei essa surpresa! Eu amo a Hello Kitty! Se você também gosta, clica no gostei! Então agora vamos ver todas as surpresas que nós abrimos? Então vamos! Uma! Duas! Três! Quatro surpresas! Que legal! A primeira surpresa foi um Shopkins! A segunda surpresa... O ursinho carinhoso resmungão! A terceira surpresa foi da Patrulha Canina e é o Rocky! E a quarta... A Hello Kitty! Só que aqui ela é uma sereia! Será que os Shopkins conseguem derrubar o ursinho resmungão? Vamos ver! Uou! E ainda caiu no número seis! Seis carinhas felizes! Será que a Hello Kitty consegue derrubar o Rocky? Vamos ver! Uhul! Uhul! Que legal! Então é isso, galerinha! Espero muito que vocês tenham gostado de abrir todas as surpresas comigo e com a turma dos ursinhos carinhosos! Shopkins! Ursinho resmungão! Rocky! E Hello Kitty! Não esqueçam por favor de clicar em gostei e de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos! Um beijão! E até o próximo! Tchau! 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 Dois! Três! Quatro! Tigre! Gênio! Jasmine! Aladdin! E hoje a gente está aqui para abrir esses quatro vasinhos surpresos com vocês! Vamos começar? Então vamos! E nós vamos começar pelo vasinho da Meleca Rosa! E a do Tigre! Yeeey! Vamos pegar? Uhul! Olha só! Está tudo caindo! Essa geleca é muito engraçada, olha! Ela é bem fria e eu acho que tem alguma surpresa aqui dentro para nós! Será? Será que cai? Vem, geleca! Uou! Olha que muito! Que legal! Geleca Rosa! Olha! Uou! É muito divertido! E quem será que está aqui dentro? Nossa! Está bem geladinha! Uou! É a Ellie! Do Pocoyo! Ei, Ellie! Ei, galerinha! Que legal! Olha só! Vou colocar aqui por cima dela! Uou! E agora é a vez do vasinho do gênio! E agora é a vez do vasinho do gênio! E é o vasinho com a geleca verde! Geleca verde! Vem, vem! Vem, vem! Nossa! Que grande! Ai, está bem geladinha! Geleca verde! Oh! Olha! Será que tem surpresinha aqui dentro? Vamos ver! Nossa! Ai! É o Piggy George! Ai, Piggy George! Ai, galerinha! Que lindo! Eu amo o Piggy George! Eu vou esperar bem ali! E o próximo vasinho que vamos abrir é o vasinho da Jasmine! Oi, Jasmine! Olha que linda que ela é! Vou colocar aqui do lado e vou pegar o vasinho! Olha só! Ele tem a tampa vermelha e a meleca é... Amarela! Yeah! Será que tem surpresinha aqui dentro? Olha como é grande! Uou! E essa também está bem geladinha! Vamos ver o que tem aqui dentro? Será? Não! Uou! Ai, meu Deus! É a Sky! Da Patrulha Canina! É a Sky! Que linda! Deixa eu limpar aqui! Tá limpinha? Oi, galerinha! Que legal! E o último vasinho é o vasinho do Aladdin! Oi, Aladdin! Oi, galerinha! Que lindo! Vamos pegar aqui o vasinho! Uou! Ele tem a tampa amarela e... E a geleca meleca é... Cor de rosa! Cor de rosa! Olha! Que grande! Vai caindo, ó! Essa também está bem geladinha! Uou! Estica muito! E... Nós temos um Shopkins! De picolé! Que lindo! Uau! É o meu picolé favorito! Que lindo! Então, é isso, galerinha! Espero muito que vocês tenham gostado de abrir todas as surpresas comigo e com a turma do Little People! Tigre... Gênio! Jasmine! E... Aladdin! E as surpresas? Shopkins! Sky, da Patrulha Canina! Piggy George! E... A L, do Pocoyo! E é isso, galerinha! Não esqueçam, por favor, de clicar no gostei e de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos! Um beijão! E até o próximo! Tchau! Tchau! Muito obrigada por assistir até o fim! Para continuar se divertindo, clique em um dos links! Tchau!